Jacuípe Notícias, que é o Diário Oficial de Concessão do Jacuípe. Iniciar minhas palavras aqui hoje, falar dessa pessoa de Deus que veio para a concessão do Jacuípe. Primeiro veio Dona Elza e agora ela trouxe a pastora Luciene. Pessoas de Deus, pessoas que lutam pelos menos favorecidos. Pastora Luciene, eu tiro meu chapéu para a senhora. Quando Concessão do Jacuípe já tem diversos moradores de rua, a senhora acolhendo lá no seu centro, lá com a divisa Salvador Simons Filho, tive o prazer de ir lá, tanto eu como o presidente das CAVE, em um casamento e vi lá a senhora pegar o povo da rua e os garçons lá, era o povo que ela pegou na rua? Era o garçom que estava lá. Ela não pagou o garçom, não pagou o garçom para fazer comida, nada. É o povo que ela pega na rua, esse povo que trabalha. Se você for, Rafael, até lá, você vai ver o que essa pastora está querendo fazer em Concessão do Jacuípe, localizado no Otizeiro. Ela está aqui hoje, volto a dizer e agradecer também o apoio da prefeita que vem dando a ela, a doutor Nenezinho, que trabalha na pedreira, que já deu, a Júnior de Totinho, que estava aí, que também já fez um benefíciozinho. E nós, vereadores, nós vamos se unir com essa guerreira, que é para nós construir isso em Concessão do Jacuípe, porque não é para ela, não é para nós, vereador, é para o povo de Concessão do Jacuípe. Essa foi Deus que mandou para a Concessão do Jacuípe para colher esse imenso favorecido que está aí na rua, que vocês podem olhar, entrem no Instagram dela, que vocês vão ver o trabalho dela. É um trabalho muito bonito. Então, pastora, eu tiro o meu chapéu para a senhora hoje, pelo trabalho que a senhora vem fazendo e querendo o bem para a Concessão do Jacuípe. Ela vai ajudar o comerciante, porque vai tirar aquele cara da frente do comércio do povo, sentado lá, pedindo, todo sujo, e o cara dá um copo de suco e manda embora. Ela vai pegar aquele povo, vai dar um banho, vai ensinar a Bíblia, o que se passa na Bíblia. Ela é uma pessoa de Deus, é uma pessoa evangélica. E só quem pode tomar conta, meu irmão, desse pessoal é quem tem religião. Porque é quem sabe, quem pode salvar uma vida, é quem tem religião. Quem nunca vai na igreja, que não fala nada, ele não tem condições de trabalhar num local desse. Está vindo aí. Se lançam a creche no município, se não tiver pessoas que saibam o que é que significa salvar uma vida, não adianta botar lá para trabalhar. Certo? Fala aqui. A senhora já está de parabéns, está aqui, está pedindo apoio e nós precisamos de apoio. Vereador, conta com o seu apoio, viu, senhor Gustavo? A pastora está esperando ali o seu apoio, porque você tem dinheiro.